Chegou o metal, hein? Tocha DJ Cabinho do Embura, detona! Amigo, foi bom te encontrar Estou desesperado, preciso desabafar Me fala o que tem pra dizer Tô sempre do teu lado pra te ouvir e te acolher Ela só me humilha, só me bota pra trás Não quer me dar valor, já não aguento mais Acorda para a vida, amar não é sofrer Vem a volta por cima, que eu sou mais você Não seja besta, tira essa pilantra da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar mas não consigo Ela faz de um jeito bem gostoso, pode crer Mas isso é miragem, vou tentar lhe esquecer Não seja besta, tira essa pilantra da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar mas não consigo Me se faixa, do metal nesse novo swing Amigo, foi bom te encontrar Estou desesperado, preciso desabafar Me fala o que tem pra dizer Tô sempre do teu lado pra te ouvir e te acolher Ela só me humilha, só me bota pra trás Não quer me dar valor, já não aguento mais Acorda para a vida, amar não é sofrer Vem a volta por cima, que eu sou mais você Não seja besta, tira essa garota da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar mas não consigo Ela faz de um jeito bem gostoso, pode crer Mas isso é miragem, vou tentar lhe esquecer Não seja besta, tira essa pilantra da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar mas não consigo Não seja besta, tira essa pilantra da cabeça Valeu amigo, juro vou tentar mas não consigo Meu coração bate ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor te faz Me deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Oh, nada será capaz De apagar esse amor em mim DJ Kevinho Avalando Recife O melhor Será que o amor me faz Será que você sente tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil? Tá tão difícil de esconder Olha o que o amor em mim Olha o que o amor me faz Te deixa sem saber como agir Oh, quando ele te pegar Quando ele te pegar Oh, quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Oh, olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Fiquei tão bobo, fiquei assim Oh, nada será capaz De apagar esse amor em mim Chegou o metal Oh, já Todo mundo tá ligado Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Agora eu sei o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedir pra ficar Você decidiu partir A inveja de todos conseguiu nos desunir E tá difícil Sem chance de amar, amigo Cansa e levanta E se eu quero eu posso Eu consigo um sonhador Se levantou e hoje diz Quem quer perder ou que chora Eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço DJ que é lindo e morar Esse sim é moral Agora eu sei o que fez mal pro coração Foi ter que esperar sua decisão de sim ou não Te pedir pra ficar Você decidiu partir A inveja de todos conseguiu nos desunir E tá difícil Sem chance de amar, amigo Cansa e levanta E se eu quero eu posso Eu consigo um sonhador Se levantou e hoje diz Quem quer perder ou que chora Eu vou atrás de ser feliz Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Quem disse que eu tava querendo um outro alguém Mentiu e viu que foi você e não foi mais ninguém Mas não vou mais te esperar Esse filme eu conheço A vida vai trazer quem eu mereço